A paz do Senhor, glória a Deus por estarmos juntos novamente, peço ao Senhor que nos dê sabedoria e compreensão da leitura da sua palavra, o que vamos falar, o que vamos ouvir e que o Espírito Santo do Senhor nos conduza em tudo para que o nome dele seja glorificado, em nome de Jesus, amém? Hoje a palavra de esperança é sobre o privilégio de sermos cristãos, né, e a palavra de esperança é para que continuemos nesta caminhada, para que possamos prosseguir até o fim, até quando Jesus nos chamar, amém? Vamos ler então em Efésios capítulo 6, o versículo de 10 a 20, diz o seguinte, no 10, para terminar, torne-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder, no 11, vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo, no 12, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão, no 13, por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá, assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e, depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar, 14, portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a coraça da justiça e calcem como sapato a prontidão para anunciar a boa notícia de paz e levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno, no 17, recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá, no 18, façam tudo isso, orando a Deus e pedindo ajuda dele, orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus, fiquem alerta, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus, no 19, e orem também por mim, afim que Deus me dê a mensagem certa para que, quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do evangelho, no 20, eu sou o embaixador a serviço deste evangelho, embora esteja agora na cadeia, portanto, olhe para que eu seja corajoso e anuncie o evangelho como devo anunciar, amém? Esta carta de Paulo, dirigida aos cristãos da cidade de Éfeso, eu vejo que não trata de um problema assim, particular, né, do que está acontecendo lá, e sim, fala de um modo geral da, na questão da, da igreja, né, da igreja e da vida cristã, e quando, é, fala sobre isso, eu vejo aqui que no versículo, no início da carta, né, no capítulo 1, no capítulo 2, e no capítulo 3, fala sobre o privilégio de sermos cristãos, né, glória a Deus, né, porque ele nos, né, Deus nos coloca como escolhido por ele, né, Deus trata, é, como filhos e filhas, é, é, Deus, é, abençoa, né, fala que somos abençoados por ele, herança do Senhor, né, a família de Deus, né, é, remissão do nosso pecado, pelo sangue de Jesus, glória a Deus, né, fala sobre promessa, sobre salvação, né, glória a Deus, né, que privilégio enorme, que privilégio é esse, né, que recebemos da parte de Deus, não por merecimento nosso, e sim pela graça dele, pela vontade dele de nos dar, amém? Já no capítulo 4, né, no capítulo 5, no capítulo 6, do versículo 1 a 9, é, ele nos orienta e adverte sobre a questão de obediência, obediência, obediência à palavra de Deus, no nosso dia a dia, né, com relação marido, esposa, na questão de filhos e filhas, né, questão de, é, também de, da família, questão do trabalho, né, comportamentos no trabalho, né, e vejo que, tudo isso daí, né, a sermos obediente à palavra dele, pra que o privilégio de sermos cristão, aquilo que nos foi dado, pra que não possamos perder isso, né, é, Deus deu, né, conforme a sua vontade, né, pela sua, pela graça recebemos, né, e ele dá uma orientação para que sejamos obedientes, né, para que não possamos perder isso, amém? No capítulo 6, né, do versículo 10 a 20, né, com os versículos que lemos no início, aqui fala sobre a amadura, amadura do cristão, né, e quando fala em amadura, a gente já pensa, é, na questão de, um soldado em guerra, né, e quando a gente, né, pensa nisso, né, é, aqui nos versículos 11, 13 e 14, é, é, uma palavrinha, né, sempre é repetida, nesses três versículos, a palavra cristão de firmes, e tem certas traduções que falam inabaláveis, esse é o posicionamento do soldado, né, do soldado numa batalha, né, e fala que somos soldados de Cristo, né, e quando, é, e soldados de Cristo, tem que ser, assim mesmo, firmes e inabaláveis, né, diante de uma obediência à palavra de Deus, diante dos deveres, né, que são mencionados na palavra de Deus, né, em posicionamento, né, diante da palavra de Deus, né, é, isso que eu queria passar, nesses três versículos, quando se fala sobre firmes e inabaláveis, que sejamos, sim, firmes e inabaláveis, né, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Também fala também aqui sobre armas, né, e cita certas armas, e veja aqui, escreve só uma arma aqui, né, que é uma arma de ataque, né, que é a espada, né, a espada que é dada pelo Espírito Santo, e as outras armas citadas são armas de defesa, e nisto vejo aqui, nós, né, sendo soldados de Cristo, devemos ter, e buscar uma orientação do Senhor, como usar essas armas, né, né, e como ter esta orientação, como buscar do Senhor, né, o que fazer? É através da palavra do Senhor, né, que possamos, sim, é, estar na presença do Senhor, buscar uma intimidade com o Senhor através da palavra dEle. A minha palavra de esperança é essa, que possamos sempre, né, agora e no tempo que está para vir, estarmos na presença do Senhor, né, essa é a esperança, é a esperança que eu tenho, né, de, para combater a Satanás, ou combater os momentos difíceis da nossa vida, que possamos ter a palavra de Deus, como meio de defesa nas nossas vidas, meio de orientação para nossas vidas, em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, agradeço, Senhor, por este momento, Senhor, momento de estarmos falando da Tua Palavra, Oh, Pai, palavra de salvação, uma palavra, Senhor, que cura, uma palavra, Senhor, que derrota o inimigo das nossas vidas, Senhor, uma palavra, Senhor, que nos leva a ter uma firmeza dentro de tudo que possamos passar, Senhor, em nome de Jesus. Glorifico o Seu Santo Nome, exalto o Seu Santo Nome, pela minha vida, pela vida daqueles que estão nos ouvindo agora, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o que buscamos e que desejamos em nossas vidas, Senhor, que o Senhor possa nos conduzir, que o Senhor possa nos direcionar, em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos, amém. Legenda Adriana Zanotto